Hoje pela manhã, uma pessoa morreu e três ficaram feridas durante um acidente de trânsito. A colisão aconteceu em frente à Fundação Allan Kardec, na Avenida Mário Ipiranga. Detalhe, as vítimas possivelmente estariam embriagadas. A gravidade do acidente assustou quem passava pelo local. Eu escuto a freada brusca das quatro horas, freando de lá pra cá. O acidente foi por volta das cinco horas da manhã, aqui na Avenida Mário Ipiranga. Testemunhas informaram que o motorista tentou desviar de uma moto. Foi quando perdeu o controle do veículo e atingiu o muro da Fundação. Quatro pessoas estavam no carro. Raquel Gabriele Lamego, de 22 anos, uma das passageiras, morreu na hora. A jovem tinha saído de casa com amigos, por volta das seis horas da tarde desta quinta-feira. Ele foi pegar ela lá no posto do Parque da Laranjeira. Ele estava alcoolizado já. Eu não sei também muita coisa. Eu sei que ele foi pegar ela pra ele não sei pra onde beber. As duas pessoas do banco de trás foram arremessadas para fora do veículo, mas não morreram. O homem e a mulher foram encaminhados ao hospital 28 de agosto, que fica próximo do local do acidente. O motorista está internado no Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da capital. O estado de saúde dele é grave. A suspeita é que os jovens teriam consumido bebidas alcoólicas porque foram encontradas várias garrafas de cervejas no carro. Segundo dados do Detran, 31 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. 14 mortes no trânsito foram registradas nesse primeiro semestre do ano. Lamentável. Muita tensão, você que dirige com a imprudência. Vamos agora com informações ao vivo, porque as obras de melhorias na rotatória da SUFRAMA completou hoje uma semana. A gente vai pra lá agora ao vivo, conversar com o repórter Valdir Adriano, saber como é que está o trânsito ali na região. Boa noite, Valdir. Muito complicado por aí? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, reclamação de condutores até que não tem. Mas, em compensação, o fluxo de veículos aqui na Bola da SUFRAMA, pelo menos nesse trecho onde nós estamos, onde deu início a obra a partir da segunda-feira, é grande. Você vê aí nas imagens do repórter cinematográfico William Souza, o quanto de veículos está passando aqui nesse trecho da Bola da SUFRAMA, principalmente os que vêm ali da Avenida General Rodrigo Otávio e também os que passam aqui pela BR 319, que dá acesso aí ao porto da SEASA. A maioria dos condutores estão passando justamente no sentido bairro da Avenida. A intenção aí é voltar principalmente com esses industriários que estavam trabalhando até as 5 da tarde e nesse fim de tarde é bom os manauaras se acostumarem com esse tipo de retenção, mas fluindo normalmente a partir desse horário. Entre 5 e 7 da noite o fluxo de veículos vai ser grande aqui na Bola da SUFRAMA desde a última segunda-feira. A previsão é de ficar assim até os próximos seis meses aqui nesse trecho da rotatória da SUFRAMA no Distrito Industrial 1. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Realmente o motorista tem que se acostumar. Mudando de assunto, ocorrências de maus-tratos a animais estão se tornando cada vez mais comuns em Manaus. Só no ano passado foram denunciados mais de 200 casos aqui na cidade. Uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados pode ajudar a mudar esse cenário. Abandonados. Maltratados. Estas são cenas constantemente vistas nas ruas de Manaus e replicadas na internet. Tem pessoas que à noite vêm e deixam animais aqui. A gente que trabalha aqui dentro, a gente vê isso. Gente que chuta, que bate. Só de você chegar perto dos animais aqui, ele já ficou assustado. Porque as pessoas elas costumam fazer bastante isso. No ano passado, foram registradas 249 denúncias de casos de mutilação, agressão e abandono de animais. Este ano, só no período de janeiro a junho, os registros cresceram mais de 100% em comparação ao mesmo período de 2018. O maior índice dos casos está na capital amazonense. Eu já apresentei, o pessoal chegar de carro mesmo aqui, soltar uma caixa, né? Com o maior cachorro, às vezes até gato, né? Os pessoal te vamos lá, às vezes dá água, né? A gente dá, arruma até leite pra dar pra ele, né? Só que eu acho justo, o cara tem cachorro em casa, aí quando procria, vem e deixa na feira, né? Pra tentar mudar esse cenário, um projeto de lei que prevê uma multa de até 4 mil reais para os autores desse tipo de crime foi aprovado na Câmara Municipal de Manaus. A expectativa é que assim que essa lei seja sancionada, o número de casos reduza imediatamente. Vai a pessoa pensar nem uma nem duas, mas mil vezes, porque vai mexer no bolso. Então quando mexe no bolso, a pessoa, opa, se eu fizer isso, vai mexer no meu bolso. A lei estabelece como medidas sócio-educativas sanções para quem praticar maus-tratos ou abandonar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. As multas vão ser cobradas e lançadas com base no valor da unidade fiscal de Manaus. Vamos respeitar os animais. E vejam no próximo bloco. Manaus Futebol Clube faz o último treino antes do confronto decisivo contra o Caxias por uma vaga na Série C do Brasileirão. O nosso jornal volta daqui a pouquinho. Agora são 6 horas e 38 minutos.